Vamos começar falando de Vila Nova e Atlético que se enfrentaram no Oba. Jogo de quatro gols, grandes defesas, muitas emoções e a reportagem é da Mônica Novaes. Em jogo de torcida única no Onésio Brasileiro Alvarenga, os torcedores do Vila Nova fizeram bonito e se esforçaram para levantar o time. Vila! Dois a um para o Vila! Na quarta rodada da Série B do Goianão, os rivais Vila Nova e Atlético Goianiense entraram na disputa invictos, mas em situações diferentes. O Vila Nova venceu na estreia, mas depois acumulou dois empates, ficando na sexta posição com cinco pontos. Já o Atlético Goianiense foi o único time com 100% de aproveitamento e entrou em campo isolado na primeira posição com nove pontos. O Dragão começa a partida botando pressão e com lances perigosos para a defesa do Vila. E aos sete minutos, Luiz Fernando abriu o placar para o Atlético. Shailon encontra Ayrton na área do Vila Nova pela direita. O atacante bateu rasteiro para Luiz Fernando, que balançou as redes. Aos dez minutos de jogo, susto para a equipe colorada. Shailon recebe livre na área do Vila e bate, mas a arbitragem já marcava impedimento do meia do Atlético. A melhor chance de empate para o Vila veio aos 25 minutos de jogo. Neto Pessoa aplica caneta no zagueiro Lucas Gasal e bate de canhota, mas Ronaldo defende. O atacante Guilherme Paredes, de 27 anos, foi a principal novidade na escalação do Vila Nova. Emprestado pelo Talheres, da Argentina, o jogador fez estreia em campo no domingo e foi um dos protagonistas no gol de empate. Neto Pessoa dá um ótimo passe para Guilherme Paredes, que fica de frente com o goleiro Ronaldo, mas desperdiça a chance. Só que a bola bate em Emerson Santos, no rebote, e vai para as redes. Gol contra para a infelicidade do zagueiro atleticano. E gol que deixou ainda mais esperançosa a torcida vilanovense. Começou levando um gol, mas logo a gente recuperou e a expectativa para o segundo tempo é que venha mais gol. Nós viemos para ver se a gente conseguia ganhar no primeiro tempo, mas não conseguimos, empatamos, né? Consegui, levou um gol de início, mas conseguimos empatar, agora no segundo tempo vamos torcer para que a gente faça mais gols aí. Torcer aí para sair mais gol no segundo tempo e feliz para casa, né? No segundo tempo, o Vila Nova perde boas chances de gol e aí quem acaba marcando é o Atlético. Aos sete minutos, Ayrton cruza da direita e Luiz Fernando sobe de cabeça para o gol, marcando o segundo do Dragão. O Vila Nova perdeu várias chances de gol e quando parecia que a vitória estava garantida para o Atlético, o Tigre marcou o segundo gol. Após cruzamento na área do Dragão, Souza chega e cabeceia para empatar o Clássico. Placar final 2x2 no Onésio Brasileiro Alvarenga. Empate com um gostinho de vitória para a torcida vilanovense que comemorou debaixo de chuva. A gente vê que os jogadores compraram a ideia, estão se esforçando, estão correndo, estão batalhando. Como eu falei na minha apresentação, a gente tem hoje um time que eu acho que o torcedor se sente representado em campo. Se alguma coisa técnica ou tática a gente puder falhar, mas em termos de entrega todo mundo está batalhando o tempo todo, que é uma característica do clube, a gente espera sempre estar evoluindo. A gente fez um jogo bom, a gente tem que fazer o melhor na próxima quarta, o melhor no domingo, procurar sempre estar evoluindo um pouquinho. Esse jogo era um jogo muito próximo de Série B, o Vila é muito forte, nós vamos encontrar isso. Então você tem que tentar matar o jogo, fazer o terceiro gol ou no primeiro tempo fazer o segundo gol, porque aí você acaba diminuindo o ímpeto do teu adversário. Rapaz, falou tudo aí agora o Eduardo Souza. No início do jogo estava fácil demais para o Dragão, o Tigrão estava perdidaço, perdidaço. Estava para o Dragão fazer um, dois, três e tal, perdido, perdido, perdido. Mas aí os caras ficam com muito toquezinho, né? E no futebol é perigoso, rapaz. E aí o Tigrão foi para cima e se não é o Ronaldo, o Tigrão tinha ganho o jogo. O goleirão do Atlético, cada um, dois, três e tal. Mas foi um jogão de bola e no fim das contas o 2x2 foi merecido. Empate é bom, é assim, né? Quando tem muitos gols, aquele 0x0 é ruim quando não tem gol. Bom é quando tem gol. E essa jogada aí, o gol contra. Menino, eu queria falar. Emerson Santos, para você se titular no Atlético, aí você tem que melhorar demais. E falar o que é do Mikael, o jogador que entrou no lugar do Baralho, o Baralho que está indo embora. O homem grandão e tal, saiu no intervalo número 5. Menino, você parecia que estava correndo com uma tonelada nas costas. É verdade.